Em relação a esse projeto, Sr. Presidente, sei, no compromisso que a V. Exª tem à frente desta Casa e presidindo a mesmo, parabenizar a V. Exª pela atitude de dar um reajuste salariado aos senhores desta Casa, que, com a inflação que assola hoje no nosso país, cada vez mais achatando os salários do povo, do trabalhador do nosso querido Brasil, nada mais do que justo, dar aos funcionários, este reajuste, que é pouco, mas é um pouco que sempre contribui, que sempre ajuda. Deveria fazer o mesmo também do prefeito do nosso município, que há tanto tempo foi passado oito anos do ex-prefeito Flávio Nobre, sem nunca ter chegado nesta Casa, um reajuste salarial para o funcionário. Eu, salvo engano, pessoal que tem nível superior, pessoal que tem nível superior na Prefeitura, eu acho que o salário ainda é da época de morível. pessoal, os agentes da ADEM, os agentes da ADEM, aqui no nosso município, o Governo Federal manda o dinheiro destinado para esse pessoal que fez o controle, e toda a Prefeitura tem que entrar numa contrapartida, aqui em Sulubim não é diferente. Aqui em Sulubim só vem o dinheiro que é mandado pelo Governo Federal, o prefeito chega aqui e rateia com com esse pessoal os agentes e não dá nada de gratificação nem de salário para esse pessoal, sem falar no piso que tem que ser pago a esses servidores. Então, é importante é importante que a Prefeitura do município de Sulubim veja essas questões salariais não só dos agentes da ADEM, agentes da ADEM, que a gente sabe que que a carga de trabalho é grande e exhaustiva, quando é caminhando, é no sol, dia a dia, tentando levar a saúde para dentro da casa do povo. Então, é importante que a Prefeitura veja isso com carinho, veja a questão salarial de um gari, veja a questão salarial do professor, veja a questão salarial do serviço geral, veja a questão salarial da pessoa, do auxiliado administrativo, do pessoal do nível superior, desse pessoal que trabalha, enfim, com serviço público aqui no nosso município, porque, presidente, não é brincadeira. O salário mínimo, um minuto só, eu só vou concluir agora, o salário mínimo teve um reajuste de 40, 50 reais, né, algo em torno de 7, 8,7, aí vem a conta de energia, que esse ano já subiu 30, só no aumento vai embora o dinheiro que o governo deu, só no aumento quer ajuste, e o restante? Como é que o povo vai viver? Desta forma. Então, eu aproveito, presidente, parabenizando a vossa excelência, e também pedindo ao prefeito do município de Silvino, que veja essas questões do sonar da nossa prefeitura. Pois é. Parabenizo ao gestor dessa casa, o presidente do Farberto Brito, é expulsar a sua sigilidade, e conceder um reajuste ao senhor Jardim. É, vereador Luciano, dois pontos da sua fala que eu convoco. Primeiro, a questão dos funcionários públicos, de membros superior. É muito tempo, já há várias vezes, do governo Flávio López, apesar de fazer parte do grupo da situação, eu levantei a voz aqui, dizendo a necessidade que a gente tem de não aumentar o salário, é de dar um reajuste justo, porque esse pessoal vem com salários, técnicos e números que pegam os fisotecnistas, agudos, veterinários, anunciadores de beleza, um técnico salarial lá embaixo, se eu não me dando 400 e pouco reais. Aí a gente tem que ver, ou seguir o técnico da categoria, ou seguir o técnico da categoria, para dar um aumento substancial, através do projeto de lei, porque é realmente crucial que você pegasse o contrachete, né, Jodafá, Jodafá sabe o que foi bem, que é o que foi bem, e o lá embaixo era o técnico, o piso, o piso, o piso, o piso, o piso, é muito ruim, porque até as notificações fica difícil de dar. E eu acho que seria, cada hora, a gente se sensibilizar, o prefeito do Itúlio Vieira, também seria na administração, fazer um levantamento desse grupo de profissionais, e fazer essa revisão urgente. Como também, eu estou saudável, a gente está chamando o outro, os agentes de saúde de indivíduos, que trabalham com uma questão de saúde muito grande. A gente vê o estado de São Paulo, né, que é uma referência internacional, hoje o interior de São Paulo está morrendo mesmo, se dá com o baú, o Sorocaba, outros mais, já chegou a morrer mais de 2 mil pessoas. E a gente sabe que se há de outros indivíduos que entratem no município, ou outros, ou outros, ou outros, a gente vai ficar no estado de calamidade. A gente precisa, não só, ver a questão da carga morada, que é, assim, bastante pesada, a gente anda na rua, é uma coisa assim, de sofrer. E a gente também tem que ver a questão, não só da questão salarial, como também o aumento do número. E a gente, eu acho que o Bíblia está aí, para dizer, aumentar o número de agentes faz um ponto. É, é, o mais rápido possível, fazer um levantamento, uma associação, para a gente ver se dá para aumentar esse número de pessoas na rua. Porque realmente precisa. A cidade já passa de ser assim, de ser assim, de ser assim, de ser assim. E a gente precisa, e a gente precisa, porque a gente precisa cuidar mesmo das áreas. Porque se chegar aqui, um surto que vem em grande, a gente teria como controlar. Muito obrigado, Renato, pela parte. Eu me assacio o vosso comentário sobre isso. Eu acho que isso é praticamente uma obrigação da gente fazer isso. Dizem, no caso que você falou do pessoal que tem curso superior na Prefeitura, eu acho que é no tempo de morir, porque é R$465,00 em um ano, só que tem uma gratificação. A gratificação não chega nem a 100%. E como se diz, aí você estuda, não é diversão de ninguém, você estuda, se forma, a gente enfrenta um concurso, aí passa, aí vai ganhar R$465,00 e vai dizer isso. E quando você aposentar, a gratificação não serve para nada. Você vai se aposentar com R$465,00, se não reajustar, de acordo com o salário. Porque gratificação não importa hora. Ali pode ser uma hora extra. Alguma coisa esquivota, né? Mas, infelizmente, eu converso muito com o Dr. Augusto, ele várias vezes conversa comigo, e atualmente já colocou, ele já debateu sobre isso. Aqui, infelizmente, é complicado, porque a pessoa usa uma medicina como Dr. Josafato, que está aqui, que é médico, e passar um concurso numa prefeitura, vai ganhar R$465,00. É bem complicado. Mas, vossa excelência, tanto parabéns pelo seu comentário, vossa excelência. E essa casa aqui, a gente, a vossa excelência quando era presidente também, sempre fazia isso, cumpria esse papel, e a gente aumentar e dar um aumento, porque é merecido, não só para o vereador que trabalha ganhando seu dinheiro também, mas sim para os funcionários, que a gente está aqui nessa casa como vereador, e depois a gente sai e os funcionários ficam e precisam se aposentar com salário justo, e que futuramente tenha esse salário para sustentar sua família, seus filhos, seus vetos. Enfim, parabéns, vossa excelência. Uma paz, vossa excelência. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, meu irmão. Quero parabenizar pela sua fala e parabenizar ao presidente da nossa casa, Fabrício Brito, que ainda se reajuste salarial aos servidores dessa casa, mais que merecidos, os que trabalham aqui, que vêm aqui com sua obrigação, e esses merecem um reajuste justo. E, perante a sua fala, as suas dificuldades que você falou que o país está passando, as dificuldades que o prefeito do município não dá reajuste, é porque se pensa uma coisa e é outra. A mesma coisa o governo do estado prometeu reajustar o salário dos professores, dobrar, e, até o momento, os professores estão querendo se promover em greve, porque o governo do estado está sem condições nenhuma de dar reajuste, nenhum. Então, é ver que a crise não é só no município. A crise é no estado, a crise é no país, porque o nosso governador Paulo Câmara, ele se comprometeu em reajustar o salário dos professores do estado, e ele não pode, porque, realmente, esse não vai ficar no vermelho, e ele não pode passar da responsabilidade fiscal. Então, ele não pode fazer isso. A mesma coisa, eu acho que o nosso prefeito não pode dar esse reajuste. Gostaria muito que ele fizesse isso, para os funcionários do município, reajustar os salários. Por quê? O que se fazem hoje? Não só no governo do município, do estado, como no governo federal, eles dão um reajuste em gratificações, para que o presidente até falou, porque, na aposentadoria, fica-se o salário lá embaixo. É por isso que eu estou falando. Vossa Excelência sabe quanto é que está sendo usado hoje, em termos percentual, o folha de pagamento da prefeitura de Silvim? Não, eu não tenho conhecimento, não. Vossa Excelência não pode dizer que a prefeitura não está dando por conta disso. É, e Vossa Excelência está sabendo quanto é que o governo do estado tem para não registrar o salário dos professores? Eu não estou falando da prefeitura, eu não estou falando do governo do estado, não. O governo do estado é uma história. Sim, Vossa Excelência. Mas aqui eu quero dizer a Vossa Excelência. Pode dizer para mim. Agora, Vossa Excelência chegar e dizer, não porque o prefeito não deu qualquer lei de responsabilidade fiscal, sem dizer por dizer, a gente tem que dizer. A prefeitura... Vossa Excelência chegar e dizer, primeiro, Vossa Excelência sabe até quando a prefeitura pode ir, em termos percentuais, para agachar com a folha. Olha, o limite da folha, ele está no limite máximo da folha. Qual é o limite que se pode chegar... Então, ele está usando até 58% do município da folha. Não, Vossa Excelência é igual ao caixa. Não, Vossa Excelência, a prefeitura, a prefeitura do município, as prefeituras do município, vereador, se usassem 54%, 58%? Tem prefeitura com 62%, Vossa Excelência. Vossa Excelência, se a prefeitura usar 58%, se o prefeito de Cirubim, tiver usando 58%, sim, eu não quero dizer a Vossa Excelência, que tem prefeitos, ou em Pernambuco, que tem 62% do limite da folha. eu não quero saber que prefeitura que tem por aí, não. Eu estou perguntando a Vossa Excelência, se Vossa Excelência sabe quanto a prefeitura de Cirubim está gastando em termos percentuais com a folha daqui do município. Vossa Excelência sabe? Eu vou lhe trazer na prova, eu vou lhe trazer na prova, eu vou lhe trazer na prova. A Vossa Excelência não ocupa a tribuna para dizer que o prefeito... Eu estou ocupando a tribuna para dizer que a crise não é só no município. Eu posso falar, Vossa Excelência. Pode, Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode ocupar a tribuna e dizer que o prefeito está dando por conta da lei de responsabilidade fiscal que Vossa Excelência não sabe nem quanto está sendo usado. Agora, se Vossa Excelência tivesse os números aqui na mão, chegasse para mim e dissesse, a prefeitura do município está usando 53, 54, 55 e por conta disso não pode dar aumento. Mesmo assim, ainda eu dizia a Vossa Excelência, tira os carros comissionados, tira as graduações que tem, que se pode dar aumento. Porque a gente sabe, aqui no município de Cirubim, que tem escola aí na rede municipal que tem oito vigia. Oito vigiante não vai um. A gente sabe que tem escola aí que tem seis, sete merendeiras e não vai uma, que nem merenda tem nas escolas. Então, Vossa Excelência, primeiro, para se falar, a gente tem que ter conhecimento. Primeiro, para se falar, tem conhecimento. Eu estou... Eu só fiz um comentário e pedi para que o prefeito do município de Cirubim olhasse com atenção a mesma atenção que o presidente desta casa está dando aos funcionários. Então, Vossa Excelência podia chegar na tribuna e dizer eu, como da base do governo, vou levar vou levar esse questionamento do vereador do bom bater o prefeito. Veio a possibilidade de se dar esse aumento aos funcionários. Aí, quando Vossa Excelência chegar lá e falar, ah, se o prefeito fizer assim, a gente não pode, porque a gente está no limite da lei de responsabilidade fiscal. E não pode. A gente está usando tanto. Então, não pode se dar um limite. Isso que eu falei para você, que eu vou trazer na próxima semana. Ah, mas você já disse que não podia, porque ele já estava lá no limite também. Tenho certeza que ele está no limite da força. Você tem certeza? Você trabalha com vereador ou trabalha com a Secretaria de Finanças? Não, eu trabalho com vereador. Eu fui eleito pelo povo, para defender o povo. Vossa Excelência citou, tem sete merengueiras que só vai uma ou duas. Errado? Então, que exonere as que não vão lá. Aí pode aumentar. Se tem um vigilante, aí só vai uma, então vai exonere ali. Aí pode aumentar que trabalhe. Exatamente. Aí pode aumentar que trabalhe. Aí pode aumentar que trabalhe. É a mesma coisa que eu estou lhe falando. Como se a crise, a crise de hoje é a crise nacional. Eu vou dizer, antes de você trazer, antes de você, antes de você trazer, que você está prometendo trazer na próxima reunião, antes de Vossa Excelência trazer, eu vou dizer o patamar mais ou menos que a Prefeitura está. Não trabalha não, mas os prefeitos sempre trabalham nesse limite de 42, 43. Doutor Vavá sabe disso. Na época do prefeito Flávio, no primeiro mandato do prefeito Túlio, sempre eles trabalham nessa média. Entendeu? Por que eles trabalham nessa média? Para que tenha aquela folga de quando puder contratar 50, 100, para ter a folga de quando chegar no ano eleitoral contratar 600, 700, 800. Isso é prática, isso é costume das prefeituras. Eu não trazemos dados para Vossa Excelência. Eu peço e vou para Vossa Excelência que traga esses dados para que a gente estravesse ao povo de saúde. Parabéns, presidente, pelo projeto e atitudes como essa tem que ser exemplo, tem que ser tomada de exemplo no nosso município, para que o funcionário público do nosso município não seja tão penalizado como vem sendo no longo de esse ano. Quase 12 anos. Obrigado, presidente. Qual a minha votação? Perdoe-nos que a prova não será aprovada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.